Não tem jeito, tô até cem de um pra escutar essa, hein? E que pra que sanei? Ó, mais um malé, mais um malé, mais um malé Bom dia, talibã, que só tem piranha brava Bom dia, talibã, que só tem piranha brava eu disse Mas que bom é esse que tem 20 namoradas? Bom dia, talibã, que só tem piranha brava Bom dia, talibã, que só tem piranha brava Então, pica na sas menina, rola na sas menina Sa na sas menina, tem vici, talibã Ela fica parada, faz a posição e depois elas continuam Faz meu pau de pular, 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 pular Dá licença, a putaria chegou na área Vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma Vai na palma, vai na palma, vem na palma, gostaria chegou na área Vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma, vai na palma, vem na palma Eu sei que tu chamar Novinha, tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão fica de joelho, bota a mão na minha cintura do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mamaiu Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Mas é uma vez que tu sabe fazer Vai! Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Mas é uma vez que tu sabe fazer Vai! Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Mas é uma vez que tu sabe fazer Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Insano É a Frank Insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão Alguém Igualque responsa É a Frank Insano É o rock Seja soluz, ou não Esos sejam soluz consigo Porque é seria Ou não